Olá, saudações da Índia. Então, faço essa gravação para a nossa prática da semana 1. Vocês viram, né? Tem algumas práticas que eu vou disponibilizando, já temos três práticas que foram gravadas ainda em São Paulo, uma prática que foi gravada hoje aqui na Índia para a cintura pélvica. E essas práticas que eu vou gravando e vou colocando são práticas de base e a cada semana eu vou mandando um vídeo ou um áudio, dependendo, novo com um tema proposto para a semana, para ser repetido. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pegue uma dessas práticas de base que eu estou colocando, você escolhe uma delas, ou você faz a sua própria prática prévia, ou você escolhe alguma das gravações anteriores de outros momentos do programa e depois você faz a prática proposta da semana. Se você só tiver tempo de fazer isso, você faz só a prática proposta da semana, tá bom? A cada semana eu vou propondo uma coisa nova. Hoje, eu fiz uma visita muito emocionante à casa da filha do Dr. Bolli, onde morava o Dr. Bolli. Então, mora hoje a filha, o marido da filha. E foi muito emocionante chegar na frente da casa dele. Foi muito emocionante entrar naquela casa, ver como as coisas estão acontecendo por lá. Foi muito emocionante entregar para a filha dele um livro de Oga no Bava. Aqui atrás do livro é uma gravura da casa dele, da fachada da casa. Isso aqui é uma ilustração de uma das fotos tiradas do próprio Dr. Bolli durante o nosso curso em 2020. Foi muito tocante esse momento, foi muito tocante. Então, na verdade, muitas coisas foram proporcionadas por esse encontro. E com o Dr. Bolli em 2020, no começo de 2020, pré-pandemia. Então, muito do que fazemos aqui é uma derivação disso. Enfim, muito inspirado por esse encontro, a prática da semana proposta é a prática número 1 do livro de Oga no Bava. A prática número 1 diz o seguinte, lição número 1, como ele chama. Perceber, sentir e experienciar o corpo físico. Nós sabemos que perceber, sentir e experienciar o corpo físico não se trata apenas do corpo físico, é claro. Porque só o corpo físico em si, ele não tem essa capacidade de sentir ou de experienciar. Para sentir e experienciar o corpo físico, é necessário o envolvimento dos outros tipos de corpos abordados pelo Yoga. Para Anamayakosha, o corpo das funções vitais, Manamayakosha, o corpo da mente, da percepção, da consciência. E isso tudo aplicado sobre esse Anamayakosha, essa nossa estrutura corporal, que é o que vai ser investigado, vasculhado. Então, essa é a nossa primeira lição, e essa é a lição que eu convido vocês a repetirem, se possível, todos os dias. Mas se não for possível, quantas vezes você puder fazer ao longo dessa semana. Eu também convido a colocar os seus relatos num novo grupo de WhatsApp, que eu vou criar daqui a pouco. E a partir da segunda ou da terceira vez que você fizer, talvez você comece a ter algumas percepções, coloca lá o seu relato. Então, relatar e saber, de alguma forma, descrever o processo, é uma das coisas propostas pelo Dr. Bolli. Relatar também, em paralelo, é a linguagem da experiência, como diz Jorge La Rosa. E o Dr. Bolli fala exatamente da experiência, e o Dr. Bolli e La Rosa não tem nada a ver um com o outro, mas dialogam de uma maneira muito interessante. Então, o Dr. Bolli diz o seguinte, vou fazer aqui uma pequena introdução. Que o objetivo dessa prática é sentir e perceber nosso corpo a partir de uma posição estável e confortável, sem utilizar as cinco faculdades sensoriais, os órgãos dos sentidos, e sem qualquer tipo de ação voluntária envolvendo nossas habilidades motoras, sem fazer movimentos, basicamente, relacionadas a objetos, eventos e acontecimentos do mundo exterior. A gente vai procurar o envolvimento com o mundo interior. Reconhecer a natureza de nossa percepção corporal e classificá-la em termos apropriados, como relaxado, tenso, quente, frio, tremendo, pesado, leve, bloqueado, aberto, com cólicas, dores, etc. É possível que alguém não consiga desenvolver nenhuma percepção corporal, principalmente da primeira ou das primeiras vezes. É possível que você se coloque a procurar perceber o corpo e não percebe o corpo. Começa a entrar em imaginações, procura visualizações, tem certos conhecimentos teóricos sobre o corpo, mas isso não diz respeito exatamente à capacidade de sentir. Saber de uma parte do corpo, saber que ela existe, não significa exatamente senti-la. Existe a ausência da percepção corporal. Existe a ausência da percepção corporal. E aí, o que ele diz é, a pessoa pode começar a mover partes do corpo e a experienciar apenas os movimentos do corpo, mas não o corpo. Então, se você não sente uma determinada parte, você pode tentar movê-la, pode tentar contraí-la. Em última instância, você pode tentar tocá-la, porque esse tipo de ação, que não é exatamente o propósito da nossa prática, mas caso você não consiga sentir apropriadamente uma determinada parte, algum tipo de ação pode ser útil nesse momento, até que se desenvolva a capacidade de sentir apenas de forma consciente, sem que você precise estar ali tocando. O estado de consciência divino da percepção corporal pode ser tratado como uma observação inicial a ser comparada e contrastada com a percepção corporal desenvolvida após a prática de diferentes técnicas de yoga. Em geral, mesmo uma pessoa relativamente saudável experiencia tensão e dor em diferentes áreas do corpo. E isso é aceito como normal. Mas, para aspirantes do yoga, contudo, isso denota algo a ser removido. Portanto, tentar aprender a liberar tensões e outros tipos de distúrbios relacionados ao corpo físico. Então, a gente começa a aprender a liberar essas tensões relacionadas ao corpo físico. De modo que a percepção interna do corpo proveja um sentimento uniforme de deixar ir. Como o Dr. Bolli dizia, é um let go feeling. Uma sensação de deixar ir e de relaxamento. Como uma espécie de abertura de dentro para fora. Olha que bonito isso. Como uma espécie de abertura de dentro para fora. Então, o processo de reconhecimento do corpo é um processo de abertura de dentro para fora. O Dr. Bolli dizia o seguinte. Não como quem observa, mas como quem experiencia. E tem uma diferença nisso. Porque quem observa vai na direção do objeto observado. Então, observe o seu dedo indicador. Você vai na direção do dedo. Quando a gente faz como quem experiencia, eu procuro deixar chegar informações sensoriais a partir desse dedo para a minha fonte de experimentação. Deixar chegar. Experienciar. Deixar chegar. Muito bem, minha gente. Então, a partir de agora, vamos começar a nossa prática. Das próximas vezes que você for fazer essa prática, você pode começar a partir daqui. Então, vê quanto tempo isso levou. Porque agora eu não sei. E você, das próximas vezes, pode começar a partir daqui. Começamos com o nosso mantra. Uma posição que você se sinta confortável. Inspirando. Om Sahana Vavatu Sahana Obunaktu Sahaviryan Karavahai Te jazminarati tamastu Mavim Mishavahai Om Shanti 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 E então você se deita. Você se deita de costas no chão. No primeiro momento, talvez você precise de alguns movimentos. E se for necessário, faça esses movimentos. Satisfaça qualquer necessidade do corpo. Para que você adquira o conforto suficiente que permite a imobilidade. Só estando com essas necessidades corporais atendidas, é que podemos permanecer confortavelmente imóveis. E é só confortavelmente imóveis que o corpo pode começar a se abrir de dentro para fora. Então, você segue essa prática sem ter que olhar para o vídeo. Você segue comandos verbais. No primeiro momento, eu vou ler textualmente o que está escrito aqui no livro. Quando ele diz começando a experienciar o corpo a partir do interior. Encontre a sua posição. Por algum tempo, remova de sua mente todos os pensamentos relacionados ao mundo exterior e comece a se conectar. Yoga. Se conectar. Com o corpo a partir do interior. Comece percebendo, sentindo, experienciando e monitorando o seu corpo internamente. Sem utilizar nenhuma das cinco faculdades sensoriais. você está começando a obter conhecimento diretamente através de sua mente sem o envolvimento dos cinco sentidos e dos das faculdades motoras. Além disso, você está aprendendo a internalizar sua consciência e a começar a perceber o aspecto físico do seu eu. Vá fazendo notas mentais sobre suas observações experienciais a respeito do seu corpo físico e sua existência estrutural. Se necessário, ajuste o corpo através de movimentos mais grosseiros ou ajustes sutis para alcançar um sentimento de maior estabilidade, conforto e relaxamento adivindo do corpo. Na medida do possível, não entretenha pensamentos envolvendo qualquer tipo de movimentos relacionados a objetos do mundo exterior. Similarmente, não trate seu corpo como um objeto para trabalhar ou brincar. Faça uma nota mental sobre qualquer condição, evento ou acontecimento interno demandando sua atenção e intervenção para atingir e experienciar no estado de ser equilibrado e sereno. Comece percebendo, sentindo, experienciando, monitorando seu corpo internamente. Na linguagem científica moderna, estamos desenvolvendo percepção proprioceptiva. Na linguagem do yoga, estamos desenvolvendo o corpo derrabava, utilizando nossa mente como órgão sensorial. Não queremos deixar qualquer áreas ou partes do corpo sem ser mentalmente escaneadas e pesquisadas. Não visualize, imagine, fantasia ou pense sobre diferentes partes do corpo. A partir de agora, começamos, então. a percorrer nosso corpo de modo sistemático. Sem imaginações, sem visualizações. Comece pelo dedão do pé direito. Vá procurando a capacidade de sentir, de fato, o dedão do pé direito. como quem experienciam, não como quem observa. Como quem experiencia, no sentido de se deixar alcançar pelas informações sensoriais que são emanadas de cada parte do nosso corpo. e não imagine, também não tivesse conhecimentos teóricos para isso. Avalia sua capacidade de sentir e vá procurando sentir cada um dos outros dedos do pé direito. então procura sentir a planta do pé, o dorso do pé, o calcanhar, a articulação do tornozelo, a parte dianteira da perna, a canela, e também a panturrilha, a articulação do joelho, a coxa direita, a lateral interna, lateral externa, região anterior, região posterior, e dentro, toda essa espessura muscular da coxa. Então, a virilha, a articulação da coxa direita com o quadrilha, glúteos do lado direito, e a perna inteira, desde essa relação com o quadril, até os dedos do pé. E como você compara, então, a relação que você tem, ou essa união, yoga, com a perna direita, em relação à perna esquerda? vamos para o lado esquerdo. Começa com o dedão do pé esquerdo, e vai em seguida procurando sentir os outros dedos na sequência. Então, a planta do pé, o dorso do pé, o calcanhar, a articulação do tornozelo, a parte dianteira da perna, a panturrilha, a panturrilha, e o joelho, então, a coxa, a frente, atrás, nos lados, dentro, virilha, articulação do quadril, glúteos, e a perna esquerda inteira, desde a relação do quadril, até a ponta dos dedos. Então, as duas pernas, inteiras, simultaneamente, sem imaginações, sem conhecimentos teóricos, o que você sente. Se você, eventualmente, reconhecer qualquer tensão, dor, e bloqueios em qualquer lugar, tente lidar com eles por meio de movimentos mais grosseiros ou mais sutis. E faça uma nota mental disso, para reportar depois ou para ter como referência. Esses movimentos, se eles existirem, não te distraem, muito pelo contrário, são movimentos que te ajudam a entrar ainda mais em contato com as pernas. Vamos, então, ao polegar da mão direita. e dedo por dedo na sequência da mão direita. A palma da mão com toda a sua sensibilidade. o dorso da mão a articulação do punho o antebraço a articulação do cotovelo o braço a articulação do ombro e essa articulação do ombro na parte anterior na parte posterior na lateral externa e no topo axila a área na frente do tórax a escápula e todo o braço direito desde essa complexa articulação do ombro até a ponta dos dedos e o quanto você é capaz de se engajar se envolver com o braço direito em relação ao braço esquerdo o polegar da mão esquerda o dedo por dedo da mão esquerda a palma da mão o dorso da mão a articulação do punho o antebraço a articulação do cotovelo o braço a articulação do ombro parte da frente parte de trás lateral externa o topo embaixo na axila então a área na frente do peito e atrás na escápula então todo o lado esquerdo do ombro de um peitoral escapular até a ponta dos dedos então os dois lados os dois braços e as duas pernas e se você eventualmente reconhecer qualquer tensão dura ou bloqueio em qualquer lugar tente lidar com eles se possível com movimentos e ajustes sutis se não com movimentos mais grosseiros mais amplos para se desfazer de algum incômodo ou tensão limitem o corpo de relaxar consequentemente limitem o corpo de se abrir de dentro para fora região do tronco começando pela área do períneo região anal períneo região genital toda a região pélvica essa pélvica formada pela frente no pubis atrás no sacro lateral direita lateral esquerda nos ilíacos esses ossos da bacia e interna se possível e então a região do abdômen abdômen frontal as laterais do abdômen atrás no nível lombar e dentro se possível no interior então a região do tórax na frente na região peitoral nas laterais nas costelas atrás na região dorsal escapular e no interior se possível então a região do pescoço os quatro lados e o interior se possível no rosto percebo esse aspecto externo da face queixo lábio inferior lábio superior bochecha direita bochecha esquerda nariz pálpebras sobrancelhas sobrancelhas olhos orelhas maxilar e todo esse aspecto externo da face por completo então aspectos internos da face como a cavidade bucal gengivas os dentes palato duro o céu da boca palato mole a úvula ou o fundo da boca a narina direita a narina esquerda o fundo dos olhos a cavidade da orelha direita a cavidade da orelha esquerda e o aspecto interno da face por completo então veja na cabeça na testa a têmpora direita a têmpora esquerda parte de trás da cabeça topo da cabeça a cavidade crêniana a região da cabeça por completo toda essa parte da cabeça ligada ao crênio os aspectos externos e internos da face a têmpora desfaça qualquer tipo de expressão facial ou reconheça qualquer tipo de tensão que provoque expressão facial e vai tentando se desfazer da área da coluna vertebral começando pela região do sacro lá onde tem a pontinha final do cóccius o sacro como um todo essa parte de trás do quadril a região lombar a região dorsal inferior média e superior até a área cervical e então toda a coluna desde o cóccius até a base do cano e então o corpo inteiro desde o topo da cabeça até as pontas dos dedos incluindo a área da coluna vertebral de tempos em tempos verifique se você está visualizando imaginando pensando fantasiando ou efetivamente percebendo sentindo monitorando e experienciando diferentes partes do corpo e áreas a partir do interior se você perceber que sua atenção se esvaiu para algo que não o corpo então volte a experienciá-lo novamente e o corpo o corpo e a partir da Comece a fazer respirações mais profundas. Comece a retomar pequenos movimentos a partir das mãos e pés, movimentos esses que, em seguida, se transformam em uma espécie de espreguiçamento. Não deixe que esse espreguiçamento te distraia logo de cara. Procura, por algum tempo, permanecer na consciência do corpo, do interior do corpo, à medida que vai voltando a reconhecer o ambiente externo, à medida que vai voltando as suas atividades relacionadas ao mundo externo. E cada vez que você repetir essa prática, reavalie o quanto você é capaz de, de fato, se envolver sensivelmente com o corpo. Se engajar de forma sensorial, a partir das suas capacidades internas de percepção com o seu corpo. Então, esse é o convite e essa é a prática. E que possam relatar suas percepções, seus avanços ao longo dessa semana. Siga por aqui. Beijo grande. Boas práticas. Boas práticas. Boas práticas. Boas práticas.